Estamos de volta com o Brasil dos Gerais e agora a gente conversa sobre um outro projeto muito legal, o Coletivo Geral Infâncias, criado para dialogar sobre questões contemporâneas da infância. Para falar sobre o Coletivo, recebemos agora a Aline Gomes, que é professora de Educação Física da Rede Municipal de BH e doutoranda na Faculdade de Educação da UFMG e a Kátia Sá, que é professora do Instituto Federal de Minas Gerais e doutoranda na Faculdade de Educação da USP. Boa tarde, muito bem-vindas. Aline, como se formou esse coletivo? Então, Patrícia, o nosso coletivo vem de uma trajetória que iniciou no próprio ambiente acadêmico, quando eu encontrei com dois outros colegas na linha de infância e educação infantil, naquela época, em 2016, recém-formada no programa de pós da FAE aqui da UFMG, Faculdade de Educação. E, de 2016 para cá, nós começamos a desenvolver as pesquisas, cada um no seu objetivo específico, né? E a gente sentiu necessidade de dialogar com outras instâncias, com outras pessoas, com outras experiências, com outras formas de ver a criança em suas infâncias, né? E foi aí que a gente, a partir desse mês passado, né? De 2018, começamos a organizar uma ideia um pouco mais com o corpo, né? Do objetivo inicial para uma forma de ser um coletivo, ou seja, de ter uma ampliação de pessoas, né? Com uma afinidade em comum, que é a infância, né? Por isso o coletivo geral infâncias. A Cátia é uma dessas pessoas. Exatamente. E então, Cátia, como é que você entrou nesse projeto? Então, eu não fui uma das idealizadoras, né? A Aline, o Tully e a Larissa que tiveram a ideia. E aí eu recebi um convite muito interessante, né? Que me deixou muito curiosa. A Aline enviou um vídeo convidando para fazer parte desse coletivo. E aquilo me instigou bastante, porque eu já sinto um incômodo, há muito tempo, enquanto mãe, enquanto professora, e que foi muito acentuado durante o doutorado. Quando eu entrei para o doutorado, eu fiz algumas disciplinas, eu comecei a participar de um grupo de pesquisa que me fez a lançar um outro olhar para a infância, enxergar a infância a partir de outras lentes, né? A minha pesquisa é sobre o currículo da escola em tempo integral. E aí eu comecei a observar que esses projetos de escola integral, eles nem sempre têm como principal finalidade melhorar a formação que é oferecida para essas crianças. E aquilo começou a me incomodar, porque eu comecei a perceber que, na verdade, estamos numa época eleitoral e a gente escuta muitos políticos falando, né? Vamos oferecer escolas em tempo integral. Mas, normalmente, é com o discurso assim, vamos tirar as crianças das ruas, ou então os pais agora vão poder trabalhar. Então, é um projeto que atende muito ao interesse dos pais, que precisam realmente de um lugar para deixar as crianças para irem trabalhar, mas que atende também muito ao interesse do mercado, porque quanto mais gente disponível para trabalhar, né? Melhor para o mercado de trabalho. E atende também muito aos governos, que às vezes deixam de investir em políticas sociais e colocam a escola de tempo integral como uma solução fácil para os problemas, né? Só que aí a criança, ela acaba ficando confinada na escola o dia todo. Tem muitas escolas que as crianças chegam 8 da manhã e só vão embora às 5 e meia, 6 da tarde, elas passam 8, 9 horas dentro da escola, né? Então, isso começou a me incomodar, né? Porque eu acho que a escola de tempo integral, ela tem que ser, em primeiro lugar, boa para a criança, né? É um projeto educativo para a criança. É uma segunda casa para a criança, né? É, mas ela tem outras necessidades, outras demandas que a escola não pode contemplar, ela não dá conta. A escola, ela faz um excelente trabalho, né? Os profissionais da educação se esforçam, se empenham muito para oferecer a melhor educação possível. Mas as escolas, elas têm muitas carências, né? De infraestrutura, de recursos humanos, etc. E aí, isso foi uma das coisas que me trouxe esse incômodo. E esse incômodo também não é só na minha pesquisa. No dia a dia, andando nas ruas, né? Então, por exemplo, teve uma vez que eu vi um bar em São Paulo que tinha um quadro na entrada escrito assim Aqui o seu cão é bem-vindo. Crianças, favor amarrá-las ao poste. E aquilo me causou muita indignação. Que desrespeito que a criança, ela tem o mesmo direito de circular nas ruas que todos nós, que frequentar os estabelecimentos, né? Então, eu acho que esse incômodo me fez buscar algum lugar, algum espaço que eu pudesse intervir para melhorar, para que a nossa cidade, a nossa sociedade, ela respeite mais a infância. Cátia, quando você fala dessa questão da educação, dessa terceirização da criação dos filhos, da educação dos filhos, que muitas vezes a gente vê essa discussão na sociedade, e essa questão dos direitos das crianças, né? Como que vocês percebem assim, como que fazer a ponte entre o que é estudado na universidade e o que pode ser feito realmente na prática? Porque a gente tem inúmeras pesquisas, inúmeros estudos, a gente sabe o quanto que a educação, o quanto que a infância, ela está assim, sendo desrespeitada de diversas formas. Como é que a gente vai transformar isso? Uma inquietação de tantos movimentos, de tantas pessoas. Qual que é o caminho que vocês acham que a gente precisa encontrar? Bom, acho que em primeiro lugar a formação. A gente não pode perder de vista nunca a necessidade e o poder transformador da formação. Dentre elas, após a própria graduação, a qualificação da graduação, nos cursos de licenciatura, de pedagogia, e espaços também onde é preciso o diálogo maior. Uma das nossas inquietações no coletivo foi essa de mas será que a gente está ouvindo todo mundo? Será que nós aqui estudantes estamos sendo contemplados pelos profissionais que estão na ponta? Então foi um dos objetivos mesmo, sabe? E conversar e dialogar é uma das vias para a gente poder avançar, avançar nesse alcance, igual você falou, é desafio. E muitas das pesquisas surgem exatamente no que está acontecendo dentro das escolas, dentro dos espaços infantis, dentro dos ambientes. Aí eu estou falando especificamente da linha de infância lá na faculdade, que justamente é a partir do que está acontecendo que os objetivos de pesquisa são elencados. Mas, ok, o conhecimento está sendo gerado e como é que está sendo esse retorno? O retorno do que foi produzido, retornas devolutivas para os espaços onde estivemos, nas pesquisas. Exatamente, quais são os desdobramentos dessas pesquisas? Justamente, uma das formas é a publicação científica, mas a gente sabe também que a publicação científica, quem lê são os pesquisadores, aqueles que já estão realizando as pesquisas. Então é preciso também que o conhecimento seja circulado. Colocado em prática, né? Saia desse mundo acadêmico. Exatamente, sai no sentido de que não só lido, mas apropriado. Acho que a palavra é boa. O conhecimento precisa ser apropriado e mudanças, muitas das vezes, não são... As pessoas não estão muito abertas a mudanças. E o ambiente da escola é um ambiente ainda muito fechado para mudanças. Muito ainda. Estou dando um exemplo da escola, porque muitos dos projetos nossos surgem a partir das demandas da escola. Mas são inúmeros contextos onde as crianças estão. Você fala também sobre essa questão da gestão do tempo, né? Que é difícil mensurar em um tempo para tudo isso que a gente está conversando aqui, que isso possa acontecer. Como é que vocês trabalham com essas dimensões de tempo e espaço? O tempo, a gente até pontuou como um dos desafios para se construir o coletivo. Conciliar tempos, agendas, calendários, né? Exatamente... Dos pesquisadores. Das pessoas envolvidas no coletivo, porque é uma importante consideração, Patrícia, que o coletivo é aberto. Ou seja, há pessoas que estão estudando infância, há brincantes, há artistas de rua, há profissionais do teatro, quatro pais que se envolveram. Eu acabei de ser pai, então estou vindo aqui. A pais mais podem participar também. Sim, exatamente. A ideia é fato, é a participação livre e aberta. Claro que cada um vai participar na medida que é possível, certo? Comparecer nos encontros, outros à distância mesmo, mas o objetivo é que essa relação entre as pessoas que têm como afinidade a infância seja produtiva para todos, já nas suas atuações profissionais, nas suas experiências pessoais, certo? E como é que... Não, pode falar, Catrícia. Eu acho que também tem uma coisa importante no coletivo Geral Infâncias, que é a diversidade, porque no ambiente acadêmico, onde a gente faz as nossas pesquisas, acaba que a discussão fica muito limitada, as questões que todos ali estão estudando. E no grupo, a gente tem a possibilidade de conversar, dialogar com pessoas que vêm de diferentes lugares, né? Igual ela falou, tem pai que está ali, que se tornou pai e quer entender melhor a infância, tem pesquisador, tem professora, tem pessoas que trabalham em museus. Então, são diferentes olhares que estão dialogando no mesmo espaço, que eu acho que é uma coisa que, assim, diante de toda urgência de tempo, ninguém tem tempo para nada, mas eu acho que cada um de nós conseguiu um tempo na agenda, porque é uma proposta diferente, porque quando a gente participa de redes sociais, de um grupo de pesquisa, acaba ficando muito hermético aquilo, as pessoas, elas falam, pensam mais ou menos as mesmas coisas. E eu acho que nesse coletivo, a gente tem a chance de dialogar com as diferenças, que eu acho que é algo que contribui muito. E é importante essa questão de ser no plural, né? Porque não existe uma infância só, né? A gente muitas vezes fala infância, mas a gente sabe o quanto que as crianças são diferentes, a questão do contexto. Por exemplo, coletivo, infância. Geral, infâncias. Exato, exato. Eu acho que você poderia complementar essa ideia mesmo dessa diversidade da criança. E essa pluralidade, ela é, assim, um dos grandes desafios mesmo, né? No momento, não só para as crianças, para todos, jovens, adultos. E uma das coisas que é interessante também é que, a partir do que a gente tem de aporte teórico no ambiente acadêmico, a gente quer ir com ele. A gente não quer... No coletivo, a gente está pontuando sempre isso. Nós não queremos ser um simples lugar e um espaço e tempo para bater papo sobre a infância. Não. A gente quer que esse conhecimento que está sendo gerado, ou foi, ou será, que, de fato, seja circulado. É a partir dele que nós surgimos. E é com ele que a gente quer seguir. Mas também considerando essa diversidade de informações, de fontes de informação. E aí, Désir, quando você fala do plural, isso é muito importante para se estudar. Um dos primeiros, uma das primeiras aulas do curso é a importância, é a legitimidade do plural, né? Nas infâncias. É a infância pobre, é a infância rica, a infância rural, a urbana. Então, não é porque as crianças estão num tempo que, em geral, é muito bem delimitado pela faixa etária, legalmente falando de 0 a 12 anos, que a criança tem infância. Certo? Isso não é a idade que determina a sua experiência. Uma criança pode estar trabalhando... E como isso marca toda a sua vida, né? Justamente. que vem depois. Justamente. Gente, nosso tempo está acabando. Eu queria, então, que vocês deixassem um convite, já que o grupo é aberto, para quem se interessou, quem quiser participar. Sim. Então, Patrícia, no momento a gente está só com o hashtag coletivo geral infâncias, pelo Facebook. Os encontros são mensalmente ou duas vezes por mês. Então, o próximo vai ocorrer dia 24 de outubro, na Casa Viva, uma escola na cidade de Jardim. E sempre no período noturno. E a gente sempre combina o próximo a partir do anterior. Então, hoje, a gente está fazendo o terceiro encontro lá no Centro Cultural da UFMG, às 18h30. Dá tempo ainda, hein? Dá tempo. Quem quiser ir. Desirê está dentro também, Desirê? Estou acompanhando. Isso, Desirê está junto. Eu não fui às reuniões, mas estou acompanhando tudo de perto. Cátia quer deixar algum... Não, eu só quero dizer que é um prazer estar aqui na Rede Minas, né? Uma rede que contribui tanto, né? Exato. Para as coisas de Minas, para a cultura. É para isso que a gente está aqui. Então, obrigada pela participação, Cátia. Eu agradeço. Aline também. Os meninos querem fazer alguma consideração aí sobre a proposta do coletivo? Gostou da ideia? Gostei. Parabenizar vocês pelo trabalho. Vocês participam de algum grupo de discussão nesse sentido? É como você falou, eu trabalho lá no CLIC, né? Que é uma escola que tem esse olhar para a formação dos profissionais. Tem aprendido muito lá com sua arte educador. Mas eu acho super importante, assim, a iniciativa. Que legal. É isso aí. Vamos encerrar esse bloco com música, então? Vamos. A gente volta já já. Me alimentaram, me acariciaram, me aliciaram, me acostumaram. O meu mundo era um apartamento D.T. foi um almofado e trato Todo dia Filé minhão Mesmo Um bom filé De gato Me diziam Me diziam Todo momento Fique em casa Não tome vento Mas é duro Mas é duro ficar na sua Quando a luz da lua Tantos gatos Pela rua Que de noite Que de noite Vão cantando assim Nós gatos Já nascemos pobres Porém Já nascemos livres Senhor, senhora, senhorio Felino, não reconhecerás Meio 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 De manhã eu voltei pra casa, fui barrada na portaria Sem filé, sem almofada, por causa da cantoria Mas agora o meu dia a dia é no meio da gataria Toda noite virando lata, eu sou mais eu, mais gata Numa louca serenata, que de noite vai cantando assim Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres Senhor, senhora, senhorio, felino, não reconhecerás Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres Senhor, senhora, senhorio, felino, não reconhecerás Senhor, senhora, senhorio, felino, não reconhecerás Senhor, senhora, senhorio, felino, não reconhecerás